O tema desse vídeo é sobre empregado rural. Você sabe reconhecer quem é o Rurícula? Sabe todos os direitos dessa classe de trabalhadores? Deixa que eu te conto. Vem comigo! Sabe que até hoje tem muita gente que acredita que empregado rural é só aquele que pega na enxada, que trabalha na roça? E não é bem assim. Vou te explicar por quê. O empregado rural é regulamentado pela Lei 5.889 de 73, que conceitua o empregado rural como sendo a pessoa física, que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante remuneração. Ou seja, desse conceito a gente retira os cinco requisitos para caracterização no trabalho rural, que são pessoa física, não eventualidade, onerosidade, subordinação, e a que diferencia o empregado rural de qualquer outro tipo de empregado, é o trabalho para empregador doméstico em propriedade rural ou prédio rústico. Perceba que os outros requisitos são aqueles mesmos do empregado urbano, que se você não assistiu o vídeo sobre vínculo de emprego, está aqui o card e clica aí, super importante, você saber diferenciar quando tem um vínculo de emprego. O empregado rural, os requisitos, são basicamente os mesmos do empregado urbano, que é para você saber se tem vínculo de emprego. O que vai diferenciar o empregado urbano do empregado rural é que o empregado rural presta serviço a empregador rural em propriedade rural ou prédio rústico. E esse é um segredinho que eu vou contar para vocês. O jeito de saber que tipo de empregado é, é você saber reconhecer quem é o empregador. Sabe aquele ditado popular que diz diga-me com quem andas e te direi quem és? Aqui no direito do trabalho ele é o seguinte, diga-me quem te empregas e te direi que tipo de empregado tu és. Simples, se o empregado trabalha para o empregador rural, ele é empregado rural. Se o empregado trabalha para o empregador urbano, ele é empregado urbano. Se o empregado trabalha para o empregador doméstico, ele é um empregado doméstico. Você reconhecendo que é um empregador, você sabe qual é o tipo de empregado, porque independe da atividade que ele presta. Um veterinário pode ser empregado rural ou pode ser empregado urbano. Se o empregador dele é um empregador rural, se ele trabalha numa fazenda, o veterinário será um empregado rural. Se ele trabalha num centro da cidade, numa clínica veterinária, ele vai ser empregado urbano. É a mesma coisa que eu falei com vocês sobre empregado doméstico, estão lembrados? Se vocês não assistiram o vídeo sobre empregado doméstico, eu recomendo que assistam também. O card está aqui em cima. Então, para saber reconhecer o empregado rural, você precisa reconhecer o empregador rural. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O empregador doméstico pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser, inclusive, proprietário ou não, desde que exerça atividade agroeconômica diretamente ou por meio de prepostos com o auxílio de empregados. Mas o que é importante que você precisa guardar? Ele exerce atividade agroeconômica. O que é atividade agroeconômica? Agricultura, pecuária. Mas ele precisa exercer atividade agroeconômica. O empregador rural, então, podendo ser pessoa física ou jurídica, exerce atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Também não importa. Mas precisa exercer atividade agroeconômica. Dito isso, me responde uma coisa. O caseiro que trabalha num sítio que fica na zona rural, perceba o requisito da propriedade rural, esse caseiro que trabalha num sítio localizado na zona rural, ele vai ser empregado... Que tipo de empregado? Urbano, rural ou doméstico? Urbano você sabe que não é. Agora, fica a dúvida se ele vai ser empregado urbano ou, desculpa, empregado rural ou empregado doméstico. E aí vai depender. Imaginem que nesse sítio há uma horta. Nessa horta planta couve, alface, esses verdinhos aí, esses matinhos que crescem na horta. Enfim, esses hortifrutis. E aí, imaginem, por exemplo, que tudo que é plantado, é colhido e é vendido na feira. Agora, esse caseiro, ele é o quê? Ele é um empregado rural. Por quê? Exerceu atividade agroeconômica. Agora, se tudo que plantou ali na horta, colheu e se converteu pra própria família, consumo da própria família, proprietária do sítio ou até do próprio caseiro, não tem finalidade lucrativa. Falei no vídeo de empregado doméstico que, pra caracterizar a relação de emprego doméstica, não deve haver finalidade lucrativa. Então, se tudo que foi plantado, foi colhido e consumido pela própria família, a gente não tá falando em atividade agroeconômica, a gente tá falando em relação de empregado doméstico. Se foi plantado, colhido e vendido, estamos falando, sim, aqui e agora, em atividade agroeconômica. Então, o exemplo foi pra você ver. O principal é a atividade agroeconômica. Um veterinário que trabalha numa fazenda, cuidando do gado pra o gado de leite. Esse veterinário, ele é que tipo de empregado? Empregado rural, porque ele trabalha no meio rural, na propriedade rural, exercendo atividade agroeconômica, que é cuidando do gado, pecuária, atividade agroeconômica. E além da agricultura e da pecuária, também se inclui como atividade agroeconômica, a exploração industrial em estabelecimento agrícola. Exploração industrial em estabelecimento agrícola. O que é isso? São aquelas atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos in natura, sem transformá-los em sua natureza. Eu falei sem transformá-los em sua natureza. O que é isso? Por exemplo, a pessoa que transforma madeira em carvão, utilizando calor. Ele não é um empregado rural, porque houve a transformação da matéria-prima em natura. A transformação do açúcar em álcool, também não é empregado rural. O que seria um exemplo, então, dessa exploração industrial em estabelecimento agrário? Por exemplo, seria o desencaroçamento, o descascamento, a secagem, o abate. Tudo isso não transforma a natureza do produto e se enquadra como também atividade agroeconômica. A Constituição Federal equiparou empregado rural a empregado urbano. Ou seja, para a Constituição, todos eles têm os mesmos direitos. Não há diferença. Mas em razão da especificidade de algumas características específicas do empregado rural, esse tipo de empregado tem alguns direitos diferentes do empregado urbano e são exatamente esses cursos que você precisa saber para a sua prova. Se cair alguma coisa sobre o empregado rural, vai cair algum direito do empregado rural que é diferente do empregado urbano. Então, vamos a eles? Primeiro direito que é diferente do empregado urbano para o rural é que a hora noturna do empregado rural não é reduzida. Ou seja, a hora noturna do empregado rural tem 60 minutos. Da mesma forma que a hora diurna. Lembre-se que o empregado urbano, a hora noturna é reduzida. Ou seja, no período, no horário noturno, a hora do empregado urbano tem 52 minutos e 30 segundos. E já que a gente está falando em horário noturno, o horário noturno do empregado rural também é diferente. No empregado urbano, não é de 22 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. No empregado rural, vai depender se ele trabalha na agricultura ou na pecuária. Se ele trabalha na agricultura, o horário noturno vai das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. E se ele trabalha na pecuária, o horário noturno vai das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Então, se ele trabalha na pecuária, o horário noturno dele termina as 4 horas da manhã. Tem gente que guarda isso, lembrando que a pecuária cuida de boi e vaca. Boi e vaca tem 4 patas, vai até as 4 horas da manhã. Você tira às 8 horas, você chega às 20 horas. E na agricultura, é o contrário das 21 até as 5. Guarda do jeito que você preferir, mas guarde. O importante é você guardar que a hora noturna do empregado rural da pecuária vai das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. E se ele trabalha na agricultura, vai das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Percebam aqui que, ao contrário do empregado urbano, o empregado rural tem as 8 horas no horário noturno. Das 21 até as 5, ou seja, das 20 até as 4 horas. O que não acontece com o empregado urbano, que vai das 22 até as 5. Percebam que nesse caso são apenas 7 horas, mas isso por quê? Porque o empregado urbano tem a hora reduzida, a hora noturna reduzida. E outra diferença é que o adicional noturno do empregado rural é de 25%, enquanto o do empregado urbano é de 20%. Então, o horário noturno do empregado rural, 25%. Guardou? Hora noturna do empregado rural, se for pecuária, das 20 às 4. Se for agricultura, das 21 às 5. Hora não é reduzida, é 60 minutos, a hora noturna e o adicional noturno é de 25%. Todas as características são diferentes do empregado urbano. Não se esqueça. Outra diferença do empregado rural para o urbano é no intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada do empregado rural é de no mínimo uma hora para aquelas jornadas superiores a 6 horas, observados os usos e costumes. Percebam aqui que não existe um limite máximo de acordo com a lei. Já no empregado urbano, eu falei, né, se você não assistiu o vídeo sobre o intervalo intrajornada do empregado urbano, o card está aqui, não deixe de assistir. O intervalo intrajornada do empregado urbano é de no mínimo uma hora e no máximo duas horas para aqueles empregados que têm as jornadas superiores a 6 horas diárias. No caso do empregado rural é diferente. Percebam que tem um mínimo de uma hora para essas jornadas superiores a 6 horas, mas não tem um máximo. É observado os usos e costumes de cada região. A gente sabe que o Brasil é muito grande, principalmente quando o assunto é trabalho rural, as diferenças regionais são muito grandes. É muito comum o intervalo intrajornada de um empregado rural ser de 3, 4 horas. Isso é o que mais acontece. E, inclusive, tem decisões do TST no sentido de permitir o fracionamento desses intervalos intrajornada dos empregados rurais. Outra diferença entre empregado urbano e rural diz respeito ao salário e utilidade. Se você assistiu ao vídeo de salário e utilidade do empregado urbano, você vai lembrar, facinho. Se você não assistiu, o card está aqui. É só clicar. Eu falei nesse vídeo que o empregado urbano, ele pode receber o atítulo de salário e utilidade até 20% a título de alimentação e 25% de moradia. Eu até ensinei uma setinha para vocês guardarem, né? Coloca alimentação e moradia em ordem alfabética e 20% e 25% de ordem crescente. Alimentação 20%, moradia 25%. Ok, você memorizou. No empregado rural é o contrário. Você memoriza invertido. A alimentação no empregado rural pode ser paga no salário e utilidade desde que seja limitado a 25% do salário. E a moradia pode ser paga também ao empregado rural em salário e utilidade, desde que não exceda a 20% do salário. Então, também, o salário e utilidade é invertido no caso do empregado rural. E outra diferença diz respeito ao aviso prévio. Lembra que também no vídeo de aviso prévio, se você não assistiu, o card está aqui. O aviso prévio do empregado rural, ele pode optar se ele sai mais cedo, durante duas horas, durante o aviso prévio ou se ele tem menos sete dias, né, no aviso prévio. No caso do empregado rural, o empregado rural não tem essa opção. O empregado rural, durante o aviso prévio, vai ter um dia na semana a menos de trabalho. Então, ele vai poder sair um dia na semana para ir procurar outro emprego. Ficaria complicado, né, geralmente. Eles moram na zona rural, então eles saírem mais cedo não iria adiantar de nada. Então, exatamente por isso, o empregado rural, no seu aviso prévio, tem a dispensa de um dia na semana até o fim do aviso prévio. Não pode optar, só tem essa opção. Então, não é opção se só tem uma opção, não é opção. Caso o aviso prévio do empregado rural, um dia na semana. E o safrista, ele é empregado rural? Sim, é um empregado rural safrista. É um tipo de empregado que tem um contrato de trabalho por prazo determinado. Lembra do contrato por prazo determinado? Ele não é um contrato por prazo determinado, ele tem um termo, um prazo para terminar. Só que no contrato do safrista, esse termo final, ele é incerto. Porque ele está condicionado a eventos sazonais, variáveis de acordo com a natureza, solo, chuva, sol. Então, não tem uma data certa para terminar. Ele é um contrato por prazo determinado, porque ele tem um fim, mas esse termo, ele é incerto. Então, essa também é uma diferença. Porque não é um termo certo como você firma um contrato por prazo determinado com um trabalhador urbano. Ah, o contrato vai do dia 1º de janeiro até o dia 17 de novembro. Tem um prazo certo, dia 17 de novembro, o contrato de trabalho se encerra. No safrista, não. Vai até terminar a safra. Então, varia de acordo com eventos da natureza. Por isso, o termo é incerto. Mas é sim um contrato por prazo determinado. E o safrista é sim um empregado rural por prazo determinado. condicionado a esses eventos futuros e incertos, mas que vão acontecer. E no caso do empregado safrista, também é possível que a remuneração seja feita por tarefa ou por produção. Não necessariamente precisa ser aquele salário mensal. Pode ser remunerado por tarefa ou por produção um empregado rural safrista. Sobre empregado rural, isso é o que é mais importante você saber o que eu falei nesse vídeo. Saber reconhecer quem é o empregado rural, e como eu disse, você reconhece o empregado rural sabendo quem é o empregador rural. E quem é o empregador rural? Aquele que exerce atividade agroeconômica. Pecuária, agricultura ou exploração industrial, estabelecimento agrário. E saber as diferenças do empregado urbano pro empregado rural. Horário noturno, adicional noturno, salário in natura, aviso prévio e o horário noturno, né? E a hora que não é reduzida, e o intervalo intrajornada. Sabendo as principais diferenças entre o empregado urbano e o empregado rural e sabendo reconhecer que é o empregado rural, certeza que você não vai errar nenhuma questão sobre isso na prova. Se você ficou com alguma dúvida sobre o empregado rural, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreve e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. E eu te encontro no próximo. Até lá!